Fala aí galerinha, beleza galera? Estamos aí com mais um vídeo pro canal Jogame galera E hoje trazendo aí mais um vídeo pra vocês aí E hoje trazendo um vídeo de Clash Royale galera, um vídeo insano aí pra vocês Hoje eu vou tá fazendo aí, no Clash Royale, eu vou tá dando 3 ataques aí Como vocês podem ter visto no último vídeo de Clash Royale, ele vai tá aí na descrição aí Eu dei 3 ataques com cartas épicas, raras e comuns E hoje eu vou fazer tipo a mesma coisa, só que um pouquinho diferente A gente vai dar um ataque só com cartas aéreas, entendeu? Só cartas assim que voam, entendeu? Um só com cabanas, só com construções, entendeu? E outro, a gente vai dar um ataque só com, como se diz, esse negócio assim, bola de fogo, flecha, só aéreo, entendeu? Então vamos lá galera, vamos começar aí Vamos lá começar a fazer o primeiro deck aí galera, vamos lá Vamos começar com tropas aéreas que já tá aqui Então bora lá Vamos ver o que a gente pode escolher aqui Vamos pegar o gelo O gelo é uma tropa aérea Não, não, não Tá certo aqui já o deck galera Aqui, já tá certo aqui o deck, enfim Então bora lá pro primeiro ataque Tropas só aéreas, hein galera Vamos lá então Eu preenchi ali com a bola de fogo e com choque porque não tinha, entendeu? Então vamos ver o que que vai dar Nível 7 aí Dragão e balão Vamos lá, vamos ver no que que vai dar Então já larga o dragãozinho aqui Mentira, vamos largar nada Não, vamos ver o que que o cara vai tacar aí Vamos ver Lembrando galera que Hoje, é, amanhã, entendeu? Amanhã eu vou ter mais um vídeo aí Pro canal da série aí, entendeu? E amanhã eu vou estar postando só um vídeo só da série Porque Tô em época de prova, entendeu? Aí não vai estar dando pra postar muitos vídeos Então é isso aí galera Vamos lá Vamos soltar o choque aqui Já soltamos o choque aqui, ó Então já vamos dar aquela fusão aqui, ó Aprenda com o mestre, hein Aprenda, aprenda Vamos lá então Ó, 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 ó O cara jogou esqueleto, mano Já era, perdeu Já era Vou levar A não ser se ele tiver uma flecha ali Jogar flecha Olha, cara Minha boca de sapo é fogo Minha boca de sapo é fogo Mas beleza, deu um dano insano Tchau Globs E é isso aí, então Então vamos lá Vamos jogar aqui agora Os servos e os globs Lanceiro Mentira Vamos defender aqui Vamos defender aqui Deu ruim Deu exatamente ruim Filha da mãe Bora levar lá, galera Bora levar Bora levar Levamos, levamos, levamos Não, não Quase, cara Olha isso Olha o nível dessa torre Calma, não, não Deu ruim, deu ruim, deu ruim Cargada, mané Tá, ali já levamos, galera Já levamos ali Vamos focar na direita aqui agora Vamos lá Vamos focar aqui Bora focar aqui O bagulho aqui é insano Então, ó Já levamos aqui Vocês podem ver Já levamos uma torre Já vamos defender aqui Isso E vai vir com os globs ali Mas beleza Vamos deixar essa Essa bola de fogo aqui Pra defender aqui Porque Ah, sabia, olha Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Deu ruim Levou Beleza, ele levou Mas vamos lá Vamos recuperar as forças Já era Já era Ganhamos Aqui é PT Aqui é Joe Gamer Levamos aí a primeira Galera só com tropas aéreas Levamos aí 1 a 0 Então, bora lá pro segundo Vamos lá Já vamos pro segundo Aqui, ó Já vamos pro segundo Vamos botar aí só Tropas Só construções, né E voltamos aí, galera Como vocês já podem ver Já estamos aí, ó Com um deck só de construção Então vamos lá Atacar lá Vamos atacar aí Pra ver qual que a gente acha Beleza Então vamos lá Nível 7 O nome do cara é Apolo Apolo Então vamos lá, galera Já vamos preparar aí Vim com um deck de cabaninha Maneirinho também aí Entendeu Já vamos defender aqui, ó Já vamos defender Porque o bagulho aqui é Joe Game Aqui não tem sacanagem Aqui não tem palhaçada, não Aqui é Joe Game Aqui é Joe Game, rapaz Mano, como? Duas porradas gigantes Acabou com a minha torre Inferno Caramba Eita, Juvenal O cara já levou a minha torre, mano Qual é essa? Não vale não Olha lá Que isso Não dá de sacanagem com a minha cara Não vai E dá de sacanagem com a minha cara Só pode ser Calma aí, cara Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Mata, mata, cara Mata, mata Que isso, cara Olha só Caraca O cara tá tirando a lixida Da bunda Eita, coção Tá, né Cara Esse cara Esse cara é insano É insano mesmo Olha só O cara tá tirando a lixida Não sei de onde Caraca, mano Como? Olha só Não tem mais tropa Pra defender Já era Levou Já era Já era Já era Não vou PT Já era O cara deu PT, mano Já era Mano Isso é impossível Cara Eu vou me atorrer assim, mano Do nada Tá, mas beleza, galera Vamos lá partir pro segundo ataque aí Terceiro, pois é Já Vamos partir pro terceiro ataque aí Agora é ataque Só daqueles negócios lá Só de porcento Essas coisas mesmo Então vamos lá construir Daqui a pouco eu boto aí Já, galera Vamos lá E voltamos aí, galera Como vocês podem ver Já estamos aí com o deck pronto Todas as cartas que eu tenho assim Então já vamos lá atacar Vamos ver quem a gente vai achar aí agora Vamos tentar dar aquele PT Nível 7 de novo O nome do cara é Matia 98 E é isso aí Boa sorte aí, Matia Manda uma carinha de choro pra ele Porque eu sou insano Então já vamos começar lá o ataque, galera Já vamos começar aqui o ataque Ih, caraca Ih, caraca Tem um bug Calma aí Galera Voltamos aqui, galera Tinha dado um bug aí Frenético aí No celular Sei lá Na internet Mas voltamos aqui Já vamos lá pro terceiro ataque Aquele deck lá Então vamos ver quem nós acha aí Acho que a internet está muito lenta Eu não estou conseguindo achar ninguém Mas vamos lá Vamos tentar achar aí de novo Bora lá Vamos, vamos Achamos aí Vamos lá Tem um bug aí Mas beleza Vamos montando aí Vamos ver o que que dá aí agora Ele já era É, pra ele ser mais esperto Ele viu que eu gastei todas as minhas tropas O que que ele fez? Nada Meu Ih, filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe, mano Filha da mãe, filha de grama É ruim, cara O cara vai levar Ah, que cagado que eu dei agora Acho que beleza Ele vai levar Vai ganhar com certeza Porra, sobrou quatro É, vamos lá, galera Nunca desisti Não desisti nunca Então vamos lá Ele vai jogar alguma tropa ali Ah, jogou alguma tropa também Esse cara é insano Vamos esperar carregar aqui E Ah, tá Mas beleza Vamos lá A torre da conta Dessa moça carteira Então vamos lá, galera Já levou minha torre Mas beleza Olha, olha Vai, vai, vai Na hora, mano Já era, galera Perdemos aí Tentamos levar lá Mas perdemos aqui Então é isso aí, galera Tá aí, ó Os três ataques Ganhamos um Perdemos dois Foi um vídeo fail aí Já é, galera Então Se gostou desse vídeo Deixa aquele like lá Pra tá ajudando o canal Se inscreva aí Lembrando que amanhã Eu vou estar postando Só um vídeo da série aí Pra vocês É, galera Valeu Abraço Tamo junto, galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.